Eu acredito em amor à primeira vista. Opa, larga ela. Essa aí não é a sua namorada, não. Que brincadeira é essa? Eu te explico. Essa aí é a Raquel, a gêmea má. Mas você namora a gêmea boa, a Ruth. A cara pode ser igual. Mas o coração é muito diferente. É? De Ivani Ribeiro. Mulheres de Areia. Estreia dia 29, 3h30 da tarde.